Não, mas no fundo vai ter... Danilo é bom, Danilo é bom. Danilo, Danilo, eu vim daqui, velho. Aí a gente vai cavar até achar os trilhos de trem, tu vai ver. Ei, eu caí e um creeper me explodiu, tu acredita? Explodiu. Caraca, mó buraco aqui. Caraca. Ah, ASMR. Tá bem fundo. Oh, oh. Estamos chegando. Cheguei. Vieram aqui pro meio. Já matei o zumbi. E aí, vários bichos aqui. Treta, mano. Vai, treta. Segue a vida de lutador. Então, olha esse lugar, velho. Lugar maneiro, velho. Achei o ali, ó. E aí, quem que tá me... Caindo na lava. Olha ele caindo na lava, mano. Cuidado, cuidado com a lava. Achei aqui, ó. Copper. É ferro, já. Desanirou sofrido. Mano, esses não dá pra ouvir, tu quer o que, mano? Caraca. Eu vou morrer de fome. Acho que é o fim. Alguma coisa. Aqui, ó. Vou trocar um pão aqui, ó. Dois pão pra trocar. Como come? Põe na coisinha e come. Segura os direitos. Põe na coisinha. Põe na coisinha. Põe na coisinha. Põe na coisinha. Trouxe tocha, mano. Trouxe. É gigante. Eu tenho 30. Ó, eu tô vendo luz daqui, hein. Aqui, ó. Lá no fundo. Põe aí. Eu tô tirando a lava. Não, mas aqui tu pode andar à vontade. Acho que tu não vai se perder muito aqui. Não, mas eu não tenho tocha. Dá uma só pra iluminar. Cadê? Tô no começo aqui com o Eduardo. Tô atrás de toa, atrás de toa. Vou jogar. Jogar umas tochas aí. Não, é só uma pra iluminar, mano. Vai precisar. Tô pegando ferro aqui, já que o outro mongolage... Ah, não queima na mão? Não queima, entendeu? Caraca, bizarro. Eita. Caraca, e aqui? Ó, mó caminhada aqui onde eu tô. Mó corredor. Ok. Alguém... Alguém lembra... As coordenadas da casa, mano? Esquece aquela casa, Eduardo. Tu veio aqui, Natasha? Cheio de tocha aqui. Tu que pôs? Não, não pôs nada, mano. Ah, que reto. Ó lá. Tá cheio de teia. Ah, aqui ó. Ó a gaiola aqui com fogo. Destrói, destrói. Caraca. Me ajuda dele, me ajuda dele. Por quê? Não tô vendo nada. Destrói isso aí, mano. Ok, peraí, peraí. Ai, caraca. A gente vai morrer aqui. Eu sei que é vocês, mano. Ih, tem armadilha. Eles tão atirando no outro. Quebra isso, velho. Por que é que é isso aí? Mano, eu tô tomando. Eles dão um respawn aqui. Ai. Ai, eu quase morri, velho. Será que quebra p... Ah. Então já. Grudado. Por que grudaram na teia de aranha? Se tu encher a vida, tua vida enche. Tu encher a fome. Encher a vida, tua vida enche. Ah, achei um livro encantado aqui. Vocês quebraram a gaiola? Vários itens aqui, ó. Pega, só pega. Fega. Quebraram a gaiola? Quebramos. Sim. Não, mas ali pela água tem caminho, olha. São a equipe que eu sonhei. Tem luz ali. Aqui, ó. Eu adoro. Aranha aqui, pedindo pra morrer. Tô morrendo. Eu não tenho mais comida. Ih, vou morrer, vou morrer. Danilo, atrás de tu. Vou morrer. Só tenho o meu coração. Ah, ah, ah. Joguei pão. Pô, tu acabou com toda a minha comida. Falei pra pegar, velho. Só tenho mais um aqui. Mano, eu falei, pega pra mim. Eu nem sei onde tem comida. Isso não é pão, caraca, tá louco? Batata assada. Pode comer carne de zumbi, qualquer coisa. Pera, tô aumentando a minha vida. Entendeu? Olha aí. Olha aí, reto. Ah, é gaiola. Como é que quebra a teia, velho? Com a teia, é com a... Espada, pô. Espada. Espada, isso. E eu achei ouro. Como é que vocês não acharam ouro se vocês passaram por aqui, mano? Na moral. Ah, tu passou depois que o... O calço tava... Tá nada a ver, velho. E aí, tem outra gaiola. Então tu vai morrer aí. A gaiola de... De aranha. Não dá pra andar, velho. Essa água. Ah, eu sei de onde ela tá vindo. Tampei. Volta uma luz. Mas... Não tem flecha, não. Bicho dropar flecha. Mano, tá muito... Sei lá, isso aqui. Maneiro esse lugarzinho que tu achou, velho. Isso aqui, velho. Tá cheio de teia. A gente tá seguindo um caminho aqui. Ah, era esse lugar que tu achou. Parabéns, mano. Chega aí. Eu achei aqui uma caverninha. Deixa eu deixar vindo aqui ainda. Tô pegando os trilhos. Sai, vagabundo. Consegui. Ai, tá muito pego. Mano, uma dessas cavernas vai dar numa... Numa caverna que a gente já tem, tá ligado? É. Tem isso mesmo. Foi assim que eu achei. E o Creeper? Putz. Ouro, caraca, ouro e diamante. Filho. Onde, onde? Onde eu tô, né? Pô, não consigo. Ver nada. Sem estudar. Dois. Três. Quatro. Cê acha que tu tá? Tá com o Danilo aqui. Não sei onde tu tá, não. Ó a redstone aqui, ó. Cabe o espaço pro ouro também. E aí? Vou seguir a lava aqui. É ouro pra caraca. Dois. Tá um menino. Tá um menino de ouro. Menino de ferro. Menino de ferro. Menino de ferro. São os meninos de ferro. Achei diamante aqui. Ó, caraca, mais ouro. Pô, aqui é a fonte, velho. Achei também, ouro. Daqui, ó. Achei. Eu tô fechando. Parabéns, Eduardo. Daqui comigo tem diamante e redstone. Redstone, cara. Redstone é o que a gente mais tem, velho. Não sei o que tu tá falando. Diamante. Diamante. Ei, redstone. Parando a... Tô tentando parar a lava, mano. Mano, não sei nem por onde começar. Pô, a lava tá cobrindo o redstone. Sai, zumbizeira. Ei, parei a lava. Trago, tu para a lava, mais lava vem, mano. Tem que jogar água, pô. Lava aqui não adianta. Putz, eu ferrei aqui de lava. Tem que ver que começar a bater fome, tá ligado? A gente tem que voltar, senão morre no caminho. Como jogar água? Balde, cara, pra jogar água. Eu achei um balde. Balde? Ah, eu achei aqui. Da hora, então vai na água. É com o botão direito do mouse e tu pega a água. Não consigo botar... Vai cair na lava. Ah, Eduardo. Ah, calma. Calma, calma. Cai na lava do lado da água, cara. Relaxa. Como eu boto água no balde? Botão direito do mouse. Não vai? O que tá o balde aqui? Ih, eu coloquei lava no balde. Joga na lava de volta essa bosta aí. Como? Joga na água, tanto faz. Qual o botão? Direito? Isso. Agora... Pula aqui na água, Danilo. Vem pra água. Pega a água daqui direto da fonte. Não consigo mais tirar a lava. Fonte da vida. Meu Deus, Danilo. Eu vou te bater, mano. Aí, mais ouro. Agora pega a água daqui. Mano, não vai. Tenta pegar daqui, ó, Danilo. Daqui, ó. Da... daqui. Da fonte, ó. Aqui, ó. Onde eu... Eu tô nadando, ó. Não vai. Caraca. Você me bateu, velho. Joga o balde aqui, mano. Dá o balde. Joga o balde aqui. Mano, esse é o meu balde. Deixa eu pegar logo. Deixa a gente pegar água pra tirar a lava. Deixa de ser bobo. Dá o balde aqui. Pra quê? Lava, ó. Aqui é lava pra gente não morrer e perder tudo. Joga o balde aqui. Peguei fogo. Peguei fogo. É? Boa sorte agora aí, seu otário. Sai da lava, Danilo! Sai da lava! Ele não morreu. Não! Caraca. Tu morreu com diamante. Eu peguei o diamante antes dele morrer. Eu peguei o diamante antes dele morrer. Eu peguei o diamante antes dele morrer. Tu viu, né, Natal, Eduardo? Caraca. Eu peguei o diamante antes de cair na lava, velho. Ah, eu sou muito bom, mano. Cair na lava também. Eduardo, ela tava planejando tudo. Cair na lava também? Eu vou morrer. Não, não, não. Morrer. Ah, vocês tão me tirando, velho. Caraca. 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 Tu é imprestável, Eduardo. Caraca, velho. Na moral, eu caio na lava e aí? Tu de vez de me ajudar fica... Eu perdi tudo, velho. Eu perdi tudo, eu não acredito. Eu tava cheio de trilho. Queimou tudo na lava, mano. Ai, ai. É a minha deixa. É a minha deixa aí. Agora aqui eu tenho que voltar. Tá, como é que faz pra chegar aí mesmo? Falou, falou. Valeu por assistir aí. E até mais. Tchau.